Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas ao agronegócio. Começa agora o AgroMais Entrevista. A fundação Getúlio Vargas fez uma projeção de crescimento para o setor agropecuário em 2022 de até 5% contra o crescimento do produto interno bruto, ou seja, a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil de 1%. Para falar sobre este assunto, nós convidamos para o AgroMais Entrevista de hoje o economista Benito Salomão, que está aqui conosco. Benito, muito obrigado pela gentileza de participar do AgroMais Entrevista de hoje. Quero agradecer muito o convite, Leandro, a você, a todos que estão nos assistindo, dizer que é uma satisfação estar com você nessa bancada hoje. Prazer é todo nosso, Benito. Imagina, deixa eu te falar um negócio, eu abri o nosso programa aqui com essa premissa do estudo apresentado pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV, que faz uma projeção de crescimento bem significativa, considerando o desempenho do PIB para este ano de 2022. Eu queria que você fizesse uma primeira análise, uma primeira ponderação a respeito do que foi apresentado pela FGV e se você, de fato, concorda com esses números que foram apresentados aqui. É uma instituição muito séria, muito respeitada, ela tem muito know-how nesse setor aí de projeções econômicas, etc. Mas eu imagino, eu estimo aqui algo um pouquinho diferente do deles. Eu penso que a FGV está sendo um pouco otimista demais com relação, primeiro, ao número da economia brasileira como um todo. Eles estão trabalhando ali com a média de crescimento para 2022 de 1%. Eu não acho que isso vai acontecer, eu trabalho com alguma coisa abaixo disso aí, talvez 0,4, 0,5 pontos base, então 0,5% na melhor das hipóteses. Mas é lógico, todas essas estimativas, elas vão ser revisadas ao longo do ano. Alguns parâmetros precisam ser ajustados, nós temos que ver como vai se comportar a pandemia, temos esse desafio aí para terminar de resolver, isso não está resolvido ainda de forma satisfatória, nós temos que ver com a pandemia como vai se comportar o setor externo, porque o setor externo é fundamental para impulsionar o crescimento do ciclo brasileiro, da agropecuária. Isso porque o mundo precisa comer. As economias avançadas, emergentes, crescendo ou não crescendo, as suas populações precisam de se alimentar, precisam de vestir, precisam de energia. Então, existe um certo alento para o Brasil, que é um país estratégico na produção de produtos agro, de produtos primários, de alimentos, que mesmo que a economia brasileira cresça pouco, mesmo que as economias avançadas e emergentes, o mundo cresça menos do que cresceu no ano passado, o setor agro ainda tem uma perspectiva favorável no curto prazo, porque ele é responsável por alimentar um grande contingente de pessoas mundo afora. É lógico, isso vai depender também de fatores climáticos, sobre os quais nós não controlamos, isso tudo acabou prejudicando um pouco o setor agro. Mas, considerando que os fatores climáticos vão contribuir em 2022, eu acho que um número de 5% para o PIB agro é algo extremamente razoável de se acreditar. Eu queria primeiro antes, claro, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos desafios aqui no cenário interno, mas eu queria pegar um gancho do que você falou a respeito da expectativa, porque, de fato, o agro depende muito de como a economia internacional, como a economia global, ela se comporta. O que a gente está vendo, por exemplo, é que o carro-chefe hoje, pelo menos no que diz respeito à destinação dos nossos produtos agropecuários, ele tem a ver com o desenvolvimento da China, quer dizer, na medida em que a China compra mais, a gente também tem uma participação maior na nossa balança comercial no que diz respeito às exportações. E a gente está vendo que a China está com alguma dificuldade na oferta de energia elétrica, ela teve que, evidentemente, por compromissos internacionais, até cortar um pouquinho, cortar bastante a oferta de energia a partir da geração de termoelétricas, movidas principalmente a carvão em função da poluição, do efeito estufa, quer dizer, da questão do impacto no aquecimento global. E há uma perspectiva de que a China talvez não consiga o processo de recuperação ou atingir o crescimento necessário. Nesse sentido, caso isso de fato não ocorra, qual será o impacto que isso vai ter para o desenvolvimento, principalmente no que diz respeito ao PIB agropecuário brasileiro? Olha, você foi muito feliz, Leandro, em colocar a China como um parceiro estratégico para a economia brasileira, sobretudo no que se refere ao agronegócio. A China adotou um modelo de crescimento econômico que funcionou bem nos anos 80, nos anos 90, principalmente a partir dos anos 90 e 2000, que a tornaram ali a segunda maior economia mundial. A China se beneficiou muito do comércio internacional, principalmente com a economia americana, porque é bem verdade que a China exporta muito, aliás, importa muito produtos primários da economia brasileira, mas ela depende fundamentalmente da exportação de produtos acabados, produtos manufaturados, para a economia norte-americana. Portanto, a partir da crise de 2008, quando a economia americana começou a crescer menos, a China se viu também ali com taxas reduzidas de crescimento. Então, a China que crescia ali a 10, 12% ao ano, crescia a 6, 7% ao ano, e isso é problemático por quê? A China tem um volume de população muito grande. É um país que tem ali quase 2 bilhões de pessoas vivendo naquele território. Parte do seu território é deserto, então parte do seu território é estéreo, para a produção de alimentos, por exemplo. de forma que a China passou a crescer menos a partir dos anos 2010 e agora, com a pandemia e, digamos assim, o cansaço desse modelo de crescimento da China, pautado excessivamente no investimento e no setor externo, dependendo ali das importações americanas para os seus produtos, eles me parecem que estão tendo que redefinir uma estratégia de crescimento. Talvez eles possam fazer, na economia chinesa, que é uma economia de grande escala, 2 bilhões de habitantes, eles possam fazer o que a economia brasileira fez no final dos anos 80 com a Constituição de 88, de se tentar criar ali um estado de bem-estar social, com valorização do salário mínimo para os trabalhadores chineses, com alguns direitos trabalhistas garantidos ali, para elevar o nível de consumo doméstico na China, que é extremamente baixo em termos per capita, se comparado ao resto do mundo. Então, talvez possa haver essa migração. E, havendo essa migração, haverá, novamente, demanda por alimentos, porque, a partir do momento que os trabalhadores passam a ganhar mais, até alguns direitos civis assegurados, como, talvez, seguro-desemprego, férias, nada demais, não, isso que o Ocidente já faz há muitos anos. A partir do momento que houver uma evolução do salário mínimo na China, deixar de ser essa coisa puramente de subsistência, vai haver uma demanda maior por alimentos, e a economia brasileira pode se beneficiar disso. Agora, é muito bom colocar na discussão, Leandro e aos telespectadores, a questão da entrada de novos players nesse mercado de produção de produtos primários. A África, sobretudo, ela vem cada vez mais, conforme ela estabiliza, alguns países ali que antes estavam em guerra, que antes estavam ali assolados por epidemias, etc. A partir do momento que a África consegue se estabilizar politicamente e criar instituições minimamente confiáveis, ela passa a se posicionar também como um ator importante na produção de produtos de água. Então, a economia brasileira, ela precisa, inclusive, redefinir as suas estratégias para com a China, essa dependência excessiva da China para a exportação de produtos primários como soja, como milho, enfim, como produtos, alimentos, de forma geral, que eles nos compram. Porque, a partir do momento que a África entra nesse jogo também, isso pode significar, talvez, um risco para esse setor a longo prazo na economia brasileira. Entendeu? Nós precisávamos, talvez, focar agora, buscar novos mercados para poder colocar o nosso agro ali de forma tão importante como já é feito na China. A dependência nunca, a dependência é muito excessiva, como a gente chegou a ter em relação, por exemplo, à nossa carne suína exportada, mandada para o mundo, boa parte dela, e acabava indo para a China. Houve aquele problema, a redução das exportações, e a gente viu, por parte da China, claro, e a gente viu o efeito que isso acabou tendo negativo e nocivo na produção brasileira. Isso também aconteceu na produção de bovinos aqui no Brasil com o surgimento daqueles casos de vaca louca, que acabou provocando a suspensão das importações chinesas, e a gente viu como a dependência realmente acaba sendo nociva para a produção brasileira. Mas aí tem um outro fator que é externo também, Benito, e que acaba tendo impacto no nosso desenvolvimento econômico aqui, exatamente porque ele é um dos dínamos da nossa economia, que é justamente o preço dos combustíveis. Nós dependemos muito no que diz respeito principalmente ao transporte interno aqui, do transporte rodoviário, e que o preço do combustível tem impacto direto no custo da produção brasileira. E a gente viu que, no final do ano passado, em relação, no que diz respeito às incertezas sobre o efeito que essa nova variante, a Omicron, do novo coronavírus, teria na economia, a gente viu que o preço do barril do petróleo chegou lá perto dos US$70, mas agora já os contratos futuros já voltam a ser fechados a US$80. Há uma tendência de redução, nós somos ainda bastante dependentes da importação de combustíveis. Vimos agora, por exemplo, no fechamento do ano que tivemos um recorde na importação de petróleo por parte do Brasil, exatamente para manter o abastecimento nacional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tendência que deve se manter altista do preço do petróleo no mercado internacional e como a Petrobras pratica o preço de paridade internacional, a tendência é que o nosso combustível se mantenha em alta. Dentro dessa perspectiva, como você avalia o que seria o impacto dos combustíveis aqui no Brasil? Como enfrentar esta variável tão importante, tão significativa e tão pesada na composição dos preços dos produtos agrícolas aqui no Brasil? Olha, Leandro, eu vejo dois problemas relacionados com essa questão dos combustíveis. O primeiro problema está relacionado com a dependência excessiva que a economia brasileira hoje tem, principalmente nos transportes de combustíveis fósseis, da gasolina, vamos dizer claramente aqui. Então, essa dependência excessiva prejudica, aumenta o custo de escoação da produção, sobretudo agrícola, ela, no frigir dos ovos, ela significa perda de competitividade e realmente isso é um desafio para ser enfrentado. O mundo, ele está abandonando, isso eu posso dizer claramente, porque eu vivi no Canadá há um tempo atrás e eu vi isso claramente, o carro elétrico, por exemplo, já é uma realidade no Canadá, como já é nos Estados Unidos. Então, o mundo, ele está descarbonizando a sua matriz energética e o Brasil, ele está dependendo excessivamente ainda desse tipo de combustível. O segundo ponto, que está errado, nessa questão do petróleo, principalmente, é a política de preço da Petrobras. Essa política de preço, ela foi adotada como a resposta ao mais absoluto equívoco que foi cometido no começo da década passada nos governos Dilma, que era aquela política de não repassar choques de petróleo internacionais para o consumidor final no ponto de gasolina. Então, lá atrás, você tinha uma política de preço de petróleo, que o petróleo subia internacionalmente, a Petrobras importava combustível refinado, ela internalizava esse custo no seu caixa e não repassava isso para a distribuição e nem para o preço final. Então, você dava um subsídio indireto ali, a Petrobras acabava subsidiando indiretamente a gasolina. Por causa disso, ela praticamente verá. Passado o governo Dilma, iniciado o governo Temer, a gestão Pedro Parente, Pedro Parente, houve a mudança da política de preços da Petrobras que passou a repassar automaticamente reajustes internacionais de preços. Isso culminou com aquela greve de caminhoneiros que nós vimos no Brasil em 2018, em maio de 2018. Isso culminou naquele episódio que durou quase 20 dias e que paralisou o Brasil. Porque realmente é impraticável você reajustar preço de combustíveis praticamente toda semana ou a cada 10 dias. Então, isso tudo é muito ruim e isso tudo desorganiza a estrutura de preços da economia. política estabeleceu um fundo que pudesse capitalizar nos períodos de flutuação do petróleo. Como isso funcionaria? Você estabelece um preço doméstico. A Petrobras estabelece um preço doméstico para a gasolina, para o diesel, etc. Então, quando o preço internacional está abaixo desse preço doméstico, a Petrobras vai capitalizar esse fundo para que quando o ciclo de preço se inverter e o preço internacional subir, o preço doméstico não precisa ser mexido. Você utiliza as sobras acumuladas do período anterior para poder sustentar o preço do petróleo internamente. Então, acho que isso seria uma medida mais inteligente para a gente adotar nesse momento agora aqui no Brasil, para que não haja realmente esse impacto tão inflacionário do preço internacional do petróleo subindo, isso chegando no caixa da Petrobras e sendo repassado dessa forma para os consumidores, principalmente para as empresas de transporte, os fretes, isso tudo encarece muito e torna o Brasil pouco competitivo, como você bem mesmo lembrou. Nós precisamos escoar soja, nós precisamos escoar minério, nós precisamos escoar enfim uma infinidade de produtos, mas nós acabamos pagando um preço muito alto por isso, por vias de uma política de preços de combustível que no momento ela está equivocada, ela poderia ser revista. Que é exatamente isso que os governadores defendem, que é a criação desse fundo de equalização dos preços dos combustíveis, que na opinião deles deveria ser criada exatamente para manter a estabilidade dos preços desse insumo tão importante para o desenvolvimento nacional como o Benito acabou de falar para a gente. Mas eu queria abordar uma outra variável, Benito, que também é importante, porque ao mesmo tempo que ela tem um efeito positivo na balança comercial, na medida em que você exporta e a relação do dólar com o real acaba tendo uma disparidade grande, como a gente está vendo agora, de mais de R$5, por exemplo, por outro lado, nas importações de insumos como fertilizantes, por exemplo, acaba sendo, e o Brasil é muito dependente da importação desses insumos, acaba tendo um impacto negativo. Queria que você fizesse uma abordagem para a gente sobre qual a expectativa de comportamento do câmbio ao longo deste ano e se ele deve se manter alto assim e na medida em que ele se mantém alto e você ainda tem um problema de abastecimento hoje de matéria-prima, isso acaba pressionando ainda mais os preços em dólar e como o dólar já está alto, a gente na verdade tem aí uma equação que acaba sendo desfavorável para todo mundo aqui dentro. Sem dúvida nenhuma, Leandro, o Alan Greenspan, que foi um economista importante e foi presidente do Banco Central americano, do FED, ele tem uma frase que versa o seguinte o câmbio foi um instrumento criado por Deus para humilhar os economistas. Ele se referia a isso aí exatamente para lembrar o tanto que é difícil você prever os movimentos do câmbio porque é uma variável de alta frequência e é uma variável que ela pode sofrer mudanças de comportamento a partir de fenômenos extremamente subjetivos. Eu não tenho dúvida que o câmbio brasileiro está fora do lugar. O preço de equilíbrio do real vis-à-vis do dólar não pode ser R$ 5,50, R$ 5,60 que é onde ele está nesse momento. Eu estou absolutamente seguro que alguns episódios políticos que aconteceram ao longo de 2021 serviram para tirar esse câmbio de R$ 3,30, R$ 3,40 que ele estava lá no começo do governo para os atuais R$ 5,50. Nesse episódio eu vou lembrar de cabeça que a demissão do presidente da Petrobras significou um período de volatilidade excessiva no câmbio por uma semana ou duas e o câmbio mudou de patamar. O 7 de setembro aquela manifestação do 7 de setembro que não se sabia se haveria uma tentativa de fechar o Supremo de se fechar o Congresso não sabe exatamente o que ia acontecer ali. Nesse cenário é exatamente os choques políticos que foram promuentes de dois anos para cá eles se tornaram muito frequentes os digamos assim não estou nem fazendo juízo de valor a respeito do que aconteceu mas houve muita hostilidade entre os poderes isso causa insegurança nos investidores e o dólar absorveu isso. E a gente sabe que a instabilidade política e a gente tem vivido a instabilidade política não é de hoje quer dizer estamos vivendo alguns anos já de recrudescimento da disputa política e uma certa falta de calma vamos dizer assim dos atores políticos que a gente está vendo os efeitos que isso acaba provocando na economia brasileira como você bem falou para a gente Benito. Benito infelizmente o nosso tempo já está esgotado mas de qualquer maneira eu acho que ficou muito claro acho que deu para a gente ter um panorama claro do comportamento da economia e dessas variáveis que são muito voláteis essas principalmente preço de petróleo a questão do câmbio também são questões que a gente espera que de fato na medida em que a economia brasileira retome o crescimento elas de fato voltem para um patamar um pouco mais acessível e sejam variáveis ainda que voláteis talvez menos deem pulos menos assustadores para o produtor brasileiro para o setor produtivo brasileiro Benito eu agradeço demais a sua participação aqui no Agro Mais entrevista de hoje foi um prazer enorme ter falado com você quero agradecer a você Leandro quero agradecer a todos do canal Agro Mais quero dizer que foi uma satisfação estar aqui com vocês pensando o Brasil e sem dúvida nenhuma as perspectivas para o agronegócio brasileiro são bastante promissoras apesar dos percalços o agro tem conseguido se posicionar como um setor competitivo como um setor pujante da nossa economia como um setor moderno o agro hoje é o que há de mais moderno na economia brasileira é o setor agrícola então nós precisamos manter isso agradeço muito ao convite e estou sempre à disposição que vocês precisarem de bater o papo sobre isso muito obrigado realmente foi muito agradável um prazer ter falado com você para você que esteve conosco muito obrigado pela companhia e a gente se vê até mais tchau 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 tchau